1979 foi um ano de contrastes no Brasil. De um lado, a esperança da abertura política e democratização após a anistia aos presos políticos. Do outro, a hiperinflação e a recessão que geravam grande instabilidade social com greves e movimentos populares. O Brasil havia registrado a inflação de 77,21%, a mais alta desde o início do regime militar. O então presidente João Batista Figueiredo e sua equipe econômica buscavam soluções para o problema, que cada vez mais afetava o poder de compra da população e gerava instabilidade na economia. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos fazer uma retrospectiva até o ano de 1979. Lembrando aos gentis amigos, não se esqueçam de curtir e compartilhar. No dia 1º de janeiro, Mato Grosso do Sul passa a ser reconhecido oficialmente como uma unidade federativa do Brasil. Também no dia 1º de janeiro, os Estados Unidos e a República Popular da China estabelecem relações diplomáticas plenas. No dia 11 de fevereiro, a revolução iraniana acabava pondo fim à dinastia Pahlavi e da monarquia iraniana. No dia 17 de fevereiro, a guerra sino-vietnamita começava. Este foi um breve conflito que envolveu a recém-unificada República Socialista do Vietnã contra a República Popular da China. No dia 22 de fevereiro, ocorria a independência de Santa Lúcia. Santa Lúcia é um pequeno país insular nas pequenas Antilhas. No Caribe, próximo à Martinique. No dia 15 de março, o general João Batista Figueiredo substituiu o general Ernesto Geisel no posto de presidente do Brasil. No dia 16 de março, a guerra sino-vietnamita acaba com uma vitória tática vietnamita. No dia 26 de março, o tratado de paz entre Israel e Egito era assinado em Washington, Estados Unidos, após os acordos de Camp David. No dia 4 de maio, a dama de ferro Margaret Thatcher se torna a primeira mulher a ser primeira ministra do Reino Unido. No dia 16 de junho, por causa da revolta islâmica na Síria, assassinatos em larga escala levaram a um massacre de cadetes da escola de artilharia de Alepo. De acordo com o relatório oficial, 32 jovens foram mortos. Outras pessoas dizem que o número de mortos chegava a 83. 1º de julho de 79. Você pode não saber, mas essa foi uma data histórica para a música como a conhecemos hoje. Foi nesse dia que o foi lançado no Japão Walkman TPS-L2, o primeiro equipamento de áudio portátil do mundo. Se hoje em dia é praticamente impossível estar alheio à música no seu bolso, já que os smartphones cumprem também o papel de player de música, no início dos anos 80, essa era uma realidade bastante distante, até que a Sony surgiu com a novidade. Eu posso não ter a barba tão cerrada quanto a do Tony Ramos, mas eu tenho outro tipo de problema que é pele sensível. Antes de passar para o Fili Shave era um inferno e minha pele ficava irritada. Olha, eu levei muito pouco tempo para me acostumar com o Fili Shave. E valeu a pena. Hoje para mim fazer a barba é tão fácil como escovar os dentes. Fili Shave, depois de você, quem mais conhece a sua barba, em produto Philips. No dia 16 de julho, o presidente iraquiano Hassan al-Bakl renuncia e o vice-presidente Saddam Hussein o substitui. No dia 18 de julho, tinha início a Copa América de 1979. No dia 27 de julho, o Clube Olímpia vencia a Copa Libertadores da América contra o Clube Boca Juniors, da Argentina. Dia 30 de julho, Karl Kersthans sucede Walter Schell como presidente da Alemanha Ocidental. No dia 10 de agosto, Michael Jackson lançava Off The Wall, seu primeiro álbum solo como a do 2. No dia 7 de setembro, o Brasil comemorava 157 anos da sua independência. Também no dia 7, a Argentina vencia a Copa do Mundo FIFA Sub-20 pela primeira vez. No dia 22 de setembro, o incidente Vela acontece perto das Ilhas do Príncipe Eduardo, próximo da Antártida, que muitos acreditavam ter sido um teste nuclear. No dia 15 de outubro, tinha início a Guerra Civil de El Salvador. No dia 4 de novembro, tinha início a crise dos reféns americanos no Irã. Um grupo de terroristas islâmicos tomava a Embaixada Americana em Teheran, onde mantiveram 52 norte-americanos como reféns durante 444 dias. No dia 18 de novembro, o Clube Olímpia vencia a Copa Intercontinental contra o Malmo, um time sueco. No dia 8 de dezembro, era lançado nos Estados Unidos o álbum The Wall, da banda Pink Floyd. No dia 12 de dezembro, a seleção paraguaia vencia a Copa América de 79, contra a seleção chilena. No dia 23 de dezembro, o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre vencia o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1979. No dia 24 de dezembro, tinha início a Guerra do Afeganistão, com a invasão soviética do país. Agora vamos falar dos carros, os modelos nacionais que mais se destacaram no ano de 1979. Em 1979, surgia a versão 4 portas do Chevette, do mesmo tamanho da versão de duas portas, mas não teve sucesso. No entanto, o modelo continuou a ser produzido, mas apenas para exportação. Ainda nesse ano, a Chevrolet lançava o jeans, uma nova versão do Chevette, cujo tecido interno imitava o jeans, que era a febre dos jovens na época. Em janeiro de 1979, a Volkswagen alemã comprou 67% das ações da Chrysler brasileira. Em novembro de 1980, assumiu completamente o controle da marca. Esse era o fim da Chrysler. Em agosto de 79, foram embarcadas as primeiras 50 unidades para o Chile. Além do Corcel 2, a Ford exportava nessa época caminhões e utilitários para diversos países da América Latina e do Caribe. Além de motores e peças automotivas e componentes eletrônicos da marca Philco. Lançado em 79, o Fiat 147 Alco foi o pioneiro por ser o primeiro carro a usar Alco no motor. O modelo esteve em teste durante 3 anos antes de ser lançado. O motor era 1.3, com 60 cavalos, e o painel era o mesmo da versão Rally, e as rodas também vieram do modelo esportivo. Na Volkswagen, a principal novidade da linha Brasília em 79 foi a luxuosa versão LS, que trazia muitas diferenças e novidades. Rodas e molduras dos faróis pintados de grafite, borrachões dos para-choques, friso adesivo nas laterais, interior acarquetado, bancos com encosto alto, console, relógio, rádio Bosch com dois alto-falantes e bancos com revestimento aveludado. Falando agora sobre o ranking de vendas, um dos modelos que mais aumentaram suas vendas nesse ano de 79 foi a picape Chevrolet C10, que teve aumento de 44% de suas vendas, puxando a lista dos modelos que mais cresceram frente ao ano de 78. Em seguida vinha sua rival, a Ford F100, com aumento de 33% nas vendas, seguido da Ford Belina, com aumento de 21% e do Fiat 147, que teve aumento de 18%. Música 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 Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo, e pedimos que não se esqueçam de curtir e compartilhar, e se ainda não for inscrito nosso canal se inscreva, e até o próximo vídeo pessoal. Música Música